A tua oração já não sou mais Você está dizendo mais pregadora Eu queria orar tudo antes e não consigo Há um peso, há um tal de bronze Oh, que tristeza É dobrar o joelho E eu senti Deus falar Deus precisa de você aqui agora Neste altar, corra depressa Corra depressa Você já foi mulher de oração Você já foi homem de oração Onde está a tua fé? Deus quer te restaurar aqui agora Eu estou esperando você Estou esperando você Eu vou dar tempo ao Espírito Santo Ele quer trabalhar agora Igreja, por favor, me ajude A batalha espiritual A batalha está travada Caraca, corra Aleluia 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 A batalha espiritual Estamos em viagem Estamos em viagem Estamos em viagem Vem conosco Vem conosco Vem conosco Vem conosco Aleluia Glória ao nome do Senhor Aleluia Ele está no tempo ao Espírito Santo Ele quer trabalhar com a vida Aleluia Tem gente que pensa na valeria Eu vou dar tempo ao Espírito Santo Aleluia 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 Coração duro Abra o teu coração Deus quer ter contato de hoje Estará com você Vem conosco Estamos em viagem Estamos em viagem Estamos em viagem Estamos em viagem Vem conosco Vem conosco Aleluia Aleluia O céu! Aleluia! 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 Por favor, por favor, esse é que Deus vai ter curado É só Jesus procurar Levante a mão, vamos chorar Vamos chorar Chorar Ameluz É fome Obrigado 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 Senhor 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 A tua graça é maravilhosa A tua graça nos alcançou A tua graça é que levanta A tua graça é que sustenta A tua graça é que muda E pelo Deus É o teu Espírito Santo Que nos dá certeza da salvação É o teu Espírito Santo Que nos dá alegria Ó Pai A tua palavra foi pregada A tua palavra foi pregada Espírito Santo Que nos dá alegria Que nos dá alegria A tua graça é que nos dá agora Mas o sangue é precioso agora O sangue do Jesus agora O sangue é precioso Que nos dá alegria A sua graça é que nos dá alegria A sua graça é que nos dá alegria Há um tempo de sofrer, há um tempo de chorar, mas há um tempo de glória, pode acreditar. Há um tempo de sofrer, há um tempo de se calar, mas há um tempo de não calar, para te exaltar. Há um tempo em que Deus fala pra ele irá, esconde-te, come do que eu te der. Mas chega o momento em que Deus te daria a morte pra ti a Israel, e quando chega essa hora, Ninguém impede, com Deus que determinou. Até aqui, já foi deslumilhado, já sofreu esse escalado, toda essa prisão. Mas Deus é uma importância e revestiva, o tempo dele chega pra tua vida. Agora é a hora de vencer, prepare-se, você vai ver. 10, Deus já enviou sua comitiva, 9, é o fim da derrota em sua vida, 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 10, Deus já enviou sua comitiva, 9, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 10, Deus já enviou sua comitiva, 9, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 10, Deus já enviou sua comitiva, 9, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 10, Deus já enviou sua comitiva, 9, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 11, Deus já enviou sua comitiva. 10, Deus já enviou sua comitiva, 9, é o tempo de Deus cuprir suas promessas. O nosso poderoso está descendo 3, 2, 1, receba poder Quais mistérios, cita a glória de Deus Já já nesse banco, sempre há que não sou Sou perdida e salta, meu lugar é poder Este tempo não sou, cita a glória de Deus Seja retrobado, batizado agora Receba a glória e a libertação 3, 2, 1, o tempo chegou